É uma convivência bastante saudável, acho que desde o primeiro momento os jogadores mais velhos que estão aqui tentamos integrar os mais novos para que o mais rápido possível possam estar integrados no nosso grupo e na nossa família e acho que é isso, todos os jogadores no dia a dia tentam dar o seu melhor, tentam fazer o melhor para ser a opção para o míster e acho que acaba por ser isso desde o primeiro momento em que eu cheguei aqui, que o Benfica sempre foi uma família o balneário sempre foi muito unido e todos nos respeitamos muito a mente e acho que é isso que tem acontecido todos a trabalhar, todos a dar o máximo e no final quem sairá a vencer será o Benfica Temos bastante extremos, é a realidade, mas quem está aqui é porque tem qualidade para estar no plantel do Benfica e fazer parte desta família e acho que cabe a todos nós e a cada um dos jogadores trabalhar, dar o máximo em todos os treinos e depois claro a decisão final será sempre do míster Rui Vitória e nós todos, sei que todos os treinos estamos a trabalhar bem a dar o máximo para poder ser a opção Quanto ao meu regresso ou não para o centro terreno, acho que isso é uma decisão que cabe ao míster decidir Estou disposto a tudo, estou disposto a trabalhar todos os dias, a dar o máximo em prol deste clube e desta família e respeitarei todas as decisões do míster, sejam elas quais foram É apenas um jogo de preparação, acho que nós temos vindo a trabalhar intensamente nesta pré-temporada estamos todos a adquirir o maior ritmo possível para chegarmos à competição na melhor condição possível e é apenas um jogo de preparação, sabendo que temos bastante coisas ainda para melhorar mas não estamos muito preocupados com isso, estamos focados em trabalhar em melhorar aquilo que foi menos conseguido no jogo de ontem para poder no próximo jogo e já nas competições a sério dar a melhor resposta possível